Ainda antes do arranque oficial da temporada, um último teste para aferir o trabalho realizado até aqui pela equipa de vôleibol do Sporting Clube de Portugal. As leoas apresentaram-se aos sócios e adeptos leoninos no troféu strompe, num duelo frente aos bolonenses. Entrada forte do Sporting, com várias caras novas a mostrarem-se já em grande plano e a conseguirem chegar a um parcial de 5-1. O adversário ainda tentou reagir e com este serviço direto chegaram aos 8-7, mas com seis pontos seguidos neste bloco, as leoas atingiram os 14-7. Ganharam novo folgo no marcador, a vantagem foi sendo ampliada e desta jogada combinada chegou os 18-10, um primeiro set que fechou neste serviço de Vanessa Paquete, os 25-13 para o Sporting. Foi o conjunto verde e branco por Ana Couto o primeiro a servir e a pontuar no segundo set, que teve um começo de novo intenso por parte das leoas que rápido se distanciaram no marcador, demonstrando um serviço forte, mas também um remate variado e uma boa recepção. O último ponto das adversárias foi nos 15-6. Seguiram-se 10 pontos em resposta das leoas que venceram por 25-6. No último set do encontro, mais equilíbrio, pontuou primeiro os bolonenses, que iniciou na frente. As leoas conseguiram a reviravolta nos 7-6, mas o adversário ainda voltou à liderança nos 12-10. Depois deste serviço leonino, que terminou com um excelente bloco, o Sporting não largou mais o set e foi cavando a vantagem, até chegar aos 25 derradeiros face aos 17 do adversário. Três triunfos sem respostas e com números expressivos e, acima de tudo, boas indicações. Já conhecemos os vários trunfos de Rui Pedro Costa para esta nova época. Foi um pleno de troféus-trumpas serem conquistados pelas equipas do Sporting e a ficarem no Museu Leonino.